MENSAGEM DO CÉU Queridos, olha só, capítulo 25 de Mijlei, esses são os provérbios de Xolomô que os homens do rei, risquiar de erudar, copiaram, não é? Então é importante ter entendimento que nós aqui retornamos à certeza de que Xolomô estava por trás de todos esses escritos e estão sendo trazidos para nossas vidas E a glória do eterno é esconder algo, mas a glória dos reis é descobrir algo, não é? Em assuntos metafísicos, assuntos transcendentes, a honra está na descrição e no silêncio, especialmente nas áreas do oculto Aquilo que o eterno tem separado somente para ele, onde o intelecto humano acaba se perdendo Nessas áreas o pensamento humano pode ser somente indireto, figurativo, sugestivo, e os sábios falavam somente usando símbolos e metáforas No entanto, em assuntos de governo, havia clareza, franqueza, que são virtudes de um governador, como é demonstrado na Mishpat e na benevolência da autoridade soberana Nesse caso, o encobrimento não indica que o eterno não desejasse manifestar as verdades para as pessoas Mas a compreensão da humanidade impede a plena compreensão daquilo que é sagrado Normalmente as pessoas quando tocam no sagrado, podem alterá-lo, corrompê-lo e torná-lo impróprio Então é importante que você tenha entendimento, queridos, quantas pessoas querem fazer o serviço do eterno Querem que a gente, ô céu, ensina aí, meu marido ontem ainda falava comigo Querida, a Torá oral, ela nunca, ela nunca vai deixar de ser a Torá oral Ela nunca vai ser ensinada, ela nunca vai ser apresentada Justamente por causa deste texto, queridos A maneira que o eterno tem para revelar a si mesmo E os governantes, é claro, procuram descobrir a verdade de Hashem Muitos deles, na verdade, tem procurado descobrir outras coisas ocultas, não é verdade? Mas nós, queridos, temos de nos posicionar como um reino de sacerdotes de Kohanim E desvendarmos os segredos de Hashem Porque ele deseja ser conhecido por toda, toda a sua família Versículo 3 do capítulo 25 de Mishlei O céu para a altura e a terra para a profundidade E o coração dos reis é impenetrável Assim como nem as vastidões infinitas do céu e nem as profundezas da terra podem ser perscutados Da mesma forma, nunca conheceremos todos os detalhes intrínsecos A administração de um governo soberano Assim, eu peço a vocês que tenham entendimento Os homens serão influenciados nos seus destinos individuais Por decisões de um império ou de um reino coletivo, queridos Mas isso não quer dizer que as pessoas saberão como é que elas estão sendo conduzidas e por que, queridos Queridos, o céu para a altura e a terra para a profundidade Aquilo que você não pode ver, que a NASA diz que vê E aquilo que o homem não vai entrar lá na profundidade da terra Assim são as lideranças mundiais para com a humanidade, queridos Os homens não saberão o que é a regência do mundo O que ocorre sobre toda a terra As coisas não tem transparência, queridos E eu espero que você tenha entendimento sobre isso Remova a impureza, versículo 4, da prata E um vaso surge para o refinador Versículo 5, continuidade Remova o perverso da presença de um rei E o seu trono será estabelecido em retidão Lamentável, né, queridos? Lamentável Não é um vaso de prata Ele não emerge do trabalho de um refinador Até que a impureza Que é de cobre e seja removida dele Do contrário, a prata será manchada pela escória Mas a prata pura, trabalhada Ela vem quando a escória Quando aquilo que não é prata é removido Igualmente, uma comunidade não se livra da punição Até que remova o perverso do meio seu E aplique o justo julgamento a ele Queridos, é muito importante que você compreenda Muitas pessoas têm dificuldade da compreensão Por exemplo, a Khan vai lá no campo Ele acaba pegando uma capa Pegando lá as peças de ouro Não é verdade? Por que motivo o povo morreu? 34 pessoas morreram, pereceram naquele dia Fora os feridos, não é? Feridos muito mais, em maior número O Eterno tinha mandado atacar Aquela era a data certa Mas não foi do modo certo Quando eu ensino vocês a orar, queridos É orar Para estar onde, quando, com quem e que modo Porque olha só Você pode estar tudo certinho O Eterno falou, olha hoje Hoje é o dia da vitória que eu tenho preparado para ti E você tem no seu meio uma Khan Você tem no seu meio uma pessoa Que ela Como eu vou dizer para você Essa pessoa, ela vai trazer uma maldição Sobre a sua vida Por causa do mau procedimento dela Ela colocou uma capa escondida E as pessoas falam Céu, não era certo que morresse então o Khan na guerra? Não é? Ele estava lá na guerra Não era certo que ele mesmo morresse? Então, queridos Não funciona assim A pessoa que traz a culpa Normalmente Ela não tem noção Que ela está fazendo mal para todo o povo Ela está lá no povo Sabendo que ela está fazendo o que é errado Mas ela não tem noção Que o povo vai ser todo comprometido Por causa do pecado dela Nós temos de ter responsabilidade Com a nossa santificação Por causa disso, queridos E não tem jeito, amados Nós temos de trazer A punição sobre a vida da pessoa Foi o que Roshua fez Não foi o Eterno que mandou do céu um raio Agora eu vou mandar um raio cósmico, não é? Um Sprite Um Sprint Vai tocar na cabeça do Khan E o Agnão E o Roshua Tem coisa contaminada no seu meio Tira essa coisa contaminada Senão eu não vou com vocês Queridos, é assim que o Eterno age Ele age por meio de seres humanos Por isso que o Eterno manifesta Para mim e para o meu marido Tudo que está errado, queridos Ele manifesta Porque ele não quer que a gente perca as batalhas Que a gente perca vidas Queridos, nós fomos desviados Como eu compartilhei com vocês Nesse último, no final Depois do Seudat Mashiach Aqueles três homens A gente atrás do carro Eles empunharam a arma na nossa direção Mas se a gente, queridos Todo zelo da casa de Yashem Arde dentro de nós, queridos Pelo zelo, pelo cuidado Por tudo Que ele nos tem revelado Ele manifesta sobrenaturalmente O que está errado e tem de ser alterado E a gente tem de ter coragem de fazer Queridos A gente não pode ficar Ai, mas o que vão pensar Se eu repreender Ah, mas se eu fizer O que vão pensar Ai, mas essa pessoa vai ficar aborrecido Queridos, eu tenho certeza Que se nós não tivéssemos o posicionamento Que o Eterno quer de nós Aqueles três iam pegar nossas vidas Quando esses três meninos Estavam dentro do carro com a gente, queridos Compreendam O nosso destino está sendo decidido Continuamente, queridos Você, querido, meu, querida, minha Que não educa o seu filho Não queira depois Dizer pro Eterno Ah, por que que o Senhor me fez isso? O filho que o Senhor me deu Não é? Olha A filha que o Senhor me deu Queridos, ensine a criança O caminho que ela deve andar Essa responsabilidade é sua Traga-me espato pra dentro da sua casa Traga-me espato pra dentro da sua casa Em nome de Exua Tenha entendimento, queridos Tenha entendimento Do tempo que você está Todos nós Somos responsáveis Uns pelos outros Remova a impureza Remova Para que o vaso brilhe Remova o perverso Da presença do rei E o seu trono Será estabelecido Em rectidão O trono é estabelecido Para assegurar Que a justiça Meshpat Ela seja exercida Queridos No meio do povo O trono Requer um monte de pessoas Para ajudar A função De quem está ali Nós somos facilitadores De machia Nós não somos aqueles Que tem que trazer peso Para machia Queridos Está com algum problema Está com um pecado Na sua vida Não se domina Não se controla Não sabe fazer o correto Queridos Não coloque uma máscara Adiante de Hashem Está na moda a máscara Agora Conseguiram colocar a máscara Na população inteira Ao vivo Agora Não é Antes a máscara Era oculta Agora a máscara É real Não é verdade Queridos Nós estamos Materializando Aquilo que a sociedade Quer fazer Com que vivamos Mas queridos Compareça diante dele E fale Senhor Olha está errado Isso 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 Na minha vida Eu preciso mudar Isso Isso Para de se ocultar Atrás do seu marido Atrás da tua mulher Atrás do teu filho Atrás do teu pai Reconheça Adiante de Hashem Teus pecados Reconheça Adiante dele Para você Ocupar sua função Aquilo que ele Chamou para você Exercer Se você não está Na sua função Ela está vaga Todos aqueles Que o servem Têm de ser Honestos Incorruptíveis O trono É comparado Essa prata Refinada Mas se há Uma corrupção Se há Um veredito Errado Se há Algum vício Alguma coisa Que não procede Da prata pura E sim da escória Assim a escória Tem de ser Removida da prata Antes que ela Seja transformada Num vaso De honra E o perverso Tem de ser Removido Da corte do rei Para que o seu trono Seja estabelecido Em retidão Queridos Vocês sabem Por que o eterno Não cumpriu Ainda em nós O dever De levarmos Mashiach E Yeshua Para as pessoas Não é o eterno Que é mal São os representantes Que não são Corretos Queridos Nós não Representamos o eterno Na beleza Da sua santidade Tributando a ele A glória E a honra Devida Do seu nome Queridos Nós somos Cheios de dedinhos Queridos Nós manifestamos O nosso egoísmo Nós manifestamos O nosso posicionamento A nossa irritação A nossa posição Não mexam no meu queijo E agora Queridos Vocês vão reclamar Com quem Que mexeram no seu queijo Com quem Que você vai Queridos Eu me lembro Que no primeiro curso De risgalos Eu dei quem Mexeu no meu queijo Para vocês lerem Não a parte Empresarial Mas a A premissa Que é carregado Do apego Do apego A tudo que nós temos Queridos Nós temos apego A tudo que não é Pessoas Queridos Nós temos apego Apego A nossa ordem A nossas leis As nossas regras As nossas coisinhas E coisonas Não sei Enfim Que o eterno Se apiede De todos nós Em nome de Yeshua Porque ele é bondoso Para fazer o bem A corte de Mashiach Precisa ser Polida E se há uma escória E se há uma escória Na sua vida Na minha vida Queridos Nós temos De enfrentar De frente O fogo Até que nós Arranquemos Da nossa carne Toda sorte de mal Que vem impedir Que nós venhamos A reluzir Como nós Fomos chamados Para ser Versículo 6 6 e 7 Olha, dá de chegar Alguém mais nobre Do que a gente Não é? Mashiach Falou sobre isso Todo mundo olhando Ele fala Olha, você podia Dar o seu lugar Aqui para essa pessoa Não é? Apesar, queridos Pelo menos nós Lá na Beite Eu tenho Filhos que sentam No fundão Eu tenho Não tem isso Com a gente Mas Nós devemos Sempre lutar Para nos aproximar Do eterno Nós devemos Sempre Nos posicionarmos Diante dele Para oferecer A ele O nosso melhor Serviço Numa posição De humildade Você pode ser Convidado Para um lugar Mais elevado Isso será Uma honra Insinuando-se Para um lugar Importante No entanto Você acaba Se colocando Na presença De um nobre Literalmente O provérbio Se refere A etiqueta De uma corte Mesmo diante De alguém Que seus olhos Viram Como seu igual E isso vai fazer Com que você seja É Foi o que aconteceu Com o Amã Não é, queridos? A gente acabou De ler lá no livro Olha O que se faz Com o homem Que o rei Deseja honrar Não é? O que se faz Com alguém Que o rei Ah, quem é Que o rei Vai querer honrar Se não eu Não é? Quem é? Porque eu sou Tão bom Eu sou tão maravilhoso Não é verdade, queridos? Então É importante Que você Ter entendimento Ter entendimento Se posicione Da maneira Que o eterno Tem para a sua vida Queridos Eu não sei Se eu É claro Eu Honestamente Eu não sei Nem se eu Sentaria Numa ocasião Dessa Eu Talvez eu ficasse Lá De pé Não sei se vai ter A turma do Gargarejo Lá no céu Mas eu não consigo Nem me ver Me assentando Imagina É claro Se ele mandar Sentar Aí tem que sentar Né, queridos? Mas assim Tudo que eu quero É estar perto É só isso Só isso Queridos Você me perguntar Céu, quais são Suas ambições Celestiais Eu quero estar Perto do meu pai Tudo que eu quero É estar perto Do meu pai Perto de Baxia É só isso Que eu quero Eu não tenho Aspirações Queridos Essa é A maior aspiração Que um homem Pode ter Estar com aqueles Que ama E que todos Todos aqueles A quem eu pude Anunciar as boas novas Nenhum deles Falte naquele lugar Mas Xer prometeu Pra mim Que ia dançar Com a gente Né Vai dançar comigo Ele falou Então Eu já estou estendendo Nem falei com ele Sobre isso Né Mas ele gosta Ele gosta Ele gosta disso Né Todos nós Em círculo ali De mãos dadas Com ele Dançando 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 Como Miriam Com o seu tamborim Como Moshe E declarando A vitória A vitória É sua Mas Xer Ele em nós É esperança Da glória E naquela dança Queridos Eu não sei Quantos instrumentos Vão ter lá Eu não sei Se os malarim Toca alguma coisa Eu não sei nada Né As pessoas Tem tudo visão De malar com Arpinha Eu nunca vi Um malar com Arpinha Pelo contrário Não é São todos Muito bem armados Eu não sei Se eles tocam Alguma coisa Cris Eu nunca vi Mas eu sei Que vai ter música Não sei Se vai ser Orochicaio Tocando junto Com o Kuiuquias Com o José Cícero Meu filho Não sei Se vai estar lá Meus netos Tocando Se o meu neto Vai estar lá Tocando violão O outro vai estar Tocando violino O outro vai estar Tocando violino Eu não sei O que vai ser Mas uma coisa Eu sei Que nós vamos Estar com ele Isso é tudo Que me importa Isso é tudo Que me importa Que isso seja Verdadeiro No seu espírito E também No seu coração Em nome de Yeshua Nosso Mashiach Vamos orar Vamos orar Pai querido Em nome de Yeshua Transforma Nossas vidas Transforma Nossas vidas Opera Senhor Faz-nos Quem nascemos Para ser Ajuda-nos Eleva-nos Protege-nos Protege-nos Protege-a-me E meus irmãos Pai Eu não sei O que eles vão fazer Com as palavras Que eu falo Mas eu sei O que eu vou fazer Eu vou agir como Shaul E vou lutar por eles Eu vou lutar por eles Meu pai Em nome de Yeshua Pelos meus filhos Pelos meus netos Pelos meus irmãos amados Pela minha família em ti Eu vou lutar Por todos eles Pai Em nome de Yeshua Em nome de Yeshua E se eu me esquecer De mim Pai Que Mashiach Possa interceder Por mim também Porque pai Eu só penso neles Pai Todo o tempo Da minha vida Os meus olhos São colocados Sobre a vida deles Coopera conosco Bondoso de Israel Nos ajude Nós estamos Com voos Com pessoas presas Aqui em São Paulo Nós estamos com situações Onde nós dependemos Do teu favor Não deixa-nos Sofrer danos Pai Ajuda-nos Segundo a tua misericórdia Segundo o poder Que há na tua boa mão É que nós te suplicamos Pai Que assim seja Assim seja Querido meu Querido meu Querida minha Beijos no seu coração Fiquem na xanondo Nosso pai Forças queridos Mensagem do céu Pai 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 Segundo o poder Pai Pai Pai